Tch, 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 tch Que barra do que é esse? Olha lá, que demais! Uh, lá vem o trem! Maneiro! Mas que trem é esse? Onde vai? É o trenzinho de Jesus Ele vai lá pro céu E é pra lá que eu quero ir! Eu também ouço! Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu Com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu Com Jesus E é pra lá que eu quero ir Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Espalhando seu vapor Espalhando seu vapor Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu Com Jesus E é pra lá que eu quero ir Eu quero ir! Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu E é pra lá que eu quero ir Vamos lá, amiguinhos! Todo mundo entrando no trenzinho De as canções, hein? Lá vem o trem Carregado de amor Apitando na montanha Espalhando seu vapor Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu Com Jesus E é pra lá que eu quero ir Eu quero ir! Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu Com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu Com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor, seu maquinista Pare logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu Com Jesus Esse trem vai lá pro céu Com Jesus Esse trem vai lá pro céu Com Jesus E é pra lá que eu quero ir 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 E é pra lá que eu quero ir